Não adianta nada Você vai ficar mais triste essa noite Eu vou começar o vlog assim Foi o primeiro clipe aqui do vlog Olha o Jean ali Montando Salva Terra, Thiago De Anque Estamos aqui diretamente do Fusão Estúdio Cusão Fusão 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 Fazer um curso na NASA aqui para mexer nessas caixas Então, estamos inventando só as caixinhas Nóis lá Fusão 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 Vai ser doido. Vai ser legal. Vai ser legal. Também temos a presença ilustre do nosso amigo Thiago. É, eu estou totalmente ilustre. Vou ficar assim, olha. O que foi parado assim? Ilustrado. Ilustrado. Ilustrado e ilustre. Ilustrado e suor. Volto aí, olha. No vlog do meu grande parceiro. Betão aí, graças a Deus, retornou aí. Vocês acharam que vocês iam... O bom filho é a casa torna, né, Betão? Vamos aí. Olha a linguinha do papagaio aqui e o Bito aqui, olha. O que é isso aí, Betão? O que está acontecendo aí? A pele do periqueto. A pele do Lodo José. A pele mais linda que eu já vi na vida. Palso do caralho. Palso do caralho. A pele do Lodo José, pô. Palso do caralho. Por trás das câmeras ele falou outra coisa. O que eu falei? É a pele mais feia que ele viu na vida dele. Dá uns doidos. Mas a bateria é boa, né? Boa caralho. É? Gostou? Sensacional. Os caras são de parabéns. É. Essa aqui, ó. Está disponível só para o ensaio. Caraca, está chique, hein, né? Os caras mandaram só para isso. Faz o merchan já do teu equipamento aí. O que você usou aí? Bom, olha. Aproveitar. Abuso de estrutura, senhor. Aproveita aí. Aproveita a tua oportunidade no carro. Faz tudo que é importante você divulgar. É, exatamente. O seu patrocínio. É tipo como se você fosse um patrocínio. Vai daí, vai. Tá, vamos lá. Estou usando aqui uma Michael Legacy Beard. É a segunda vez que estou usando essa bateria aqui. Semana passada fui chamado para o Michael Drum Summit que teve em São Paulo. Eu vim me apresentar e usei ela lá pela primeira vez. Estou usando as peles Williams do meu amigo Silvio, Walter e companhia. Estou usando aqui os pratos da Crest Simons, todos novos. Tirei tudo do plástico hoje. Olha que bonito isso aqui. Bonito, né? Sensacional, hein, mano? Coisa fina isso aí, hein? As baquetas, eu uso as baquetas chumbas. Modelo Jean Gardinale Signature. Mas legal. Parabéns. É isso aí. Agora tchau. Isso aí. Tchau. Tchau. . . Não lembro das voltas dela. E aí, galera, estamos indo aqui, seguindo para Salvador. A gente tá indo pra... A gente tá indo pra onde, Edu? Pra MTVU. MTVU? Como é que chama aquela cidade lá, daquele joguinho de terror? A gente não sei. Do Resident Evil. Raccoon City. Ah, aqui, ó. Estamos indo pra Raccoon City. Raccoon City. É, aqui tá mais pra Silent Hill. Silent Hill, isso. Isso, Silent Hill. A gente vai... Seguindo pra Salvador, o áudio aqui... A gente vai pegar uma frente... E aí... Os caras aí... E a gente vai embarcar no navio. No Motorhawk Cruise. Motorhawk. 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 E aí... As minhas experiências no mar, no barco, não foram boas. Não? Então... O que que aconteceu? Ah, peguei um catamarã, que foi para o alto mar lá. Fumitei pra caralho. Vi baleia. Caralho. Achei que ia morrer, aí o... Bom, mas falo que não mexe tanto, né? Então... É, acho que quanto maior o navio, menos ele se mexe, né? É isso aí. Vai ser legal, né, jogo? Vai ser massa. Já fui para um cruzeiro de navio, como de férias. É? Agora vai ser massa demais. Vamos embora, vamos embora. Galera, chegamos aqui. Olha só aí, ó. Chão aí, ó. Vai ser legal, hein? Vai ser legal. Vou registrar para vocês aí. Ai, enfim, assombra. Chica da maior. Uh! Tão mais que eu tô indo pra lá outra aqui não, né? Não mais que nem... Mas vai que esperança não tem viva. Bora do lanchinho, bora do lanchinho, bora do lanchinho Segundo dia de navio, estou aqui com o parceiro hoje, Betão E aí Betão, hoje você vai perder um dinheirinho aí Betão? Hoje é dia de jogar time Vai dar uma apostadinha ali Betão? Faz E aí? Nunca O que você tem a dizer sobre os jogos? A liberação dos jogos no Brasil? Vixe, aí eu não jogo nem videogame, quanto mais isso aqui Isso aqui é jogo de azar, né? É jogo para você perder o CDN Complicado Mostrar para vocês aí um pouco do navio hoje Ontem a gente embarcou Mas eu não filmei tanto, então agora na parte do dia aqui Acho que fica legal filmar também, porque aí eu consigo filmar a parte externa Não fica tão escuro Mas agora a gente está na área aqui do cassino Olha, você comprar um biquíni aqui Vou mostrar aqui, olha Nossa, deve custar uns 500 dólares um biquíni aqui para levar de presente Clarice Maravilha E olha Senta aí e coloca todas as suas dólares Esse aí é só o jogo do Silvio Santos Só tem Silvio Santos aqui Tem um, dois, três Silvio Santos É o joguinho do Silvio Santos Tá, vamos conhecer o cassino Vai, o vlog do vlog Vamos andar pra lá Agora só vamos conhecer O cassino do navio Do barquinho do metal Olha quem tá aqui Imagina o quanto de grana Que os caras não perdem aqui nesse negócio Caraca Coloca aí todos os dólares Que você vai receber Deixa rendendo lá, né, cara Na conta lá e tal Vamos deixar a galera acreditar aí Vamos colocar aí Que bom, viu Costa É, porque tá em terra, né Acho que ele só funciona em alto mar Longe da costa Não, por causa das ideias é proibido Pelo que eu não sei, né Então por estar atracado aqui no navio Não pode estar funcionando Pode nada Você não tá vendo Nenhuma jogatina aqui É Olha só É bem Las Vegas, né Você que foi pra lá já Mas lá é tipo Onde você vai Tem isso aqui, né É tipo o jogo do tigrinho Isso aqui, ó Jogo do tigrinho Essa aqui é igualzinho Só que é japa, né Japa não É sei lá o que é Tá, vamos ali A moeda do navio Chegamos numa área aqui que é um shopping As coisas aqui não tem nem preço Pra não assustar o cara Aqui da Gucci Quase Verada pira aí, ó 50 mil Uma bolsa dessa Vai comprar uma bolsa ali pra pessoa digníssima Olha aí, ó Bolsa da furla Não dá pra ver ali no zonas Então algumas tem, mas não dá pra ver É Aí você caiu com a cacilda Aí você vai ter uma espalha Não tem quase mais nada E aí galera A gente tá numa área aqui do navio Que é uma área mais chique assim Olha só essas práticas Esse ressalente aqui, ó É de mentira? É de mentira Não é possível, né Senão eu tava fedendo isso aí Agora a gente achou aqui uma área mais Aí, ó Uma área mais fina aí, ó Realmente tem muita coisa Olha o tamanho desse camarão aqui, meu Olha o sushi aqui, ó Chegamos num lugar aqui que é Que é mais coisa linda Gente Gente Sushi Seis peças, cinco cento e cinquenta É dólares, né? É dólares É Esse é o meu primeiro É dólar ou... Dólar 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 Ok É, olha aí, ó Começou o sushizinho no jantar Vinte e quatro dólares Ah, tá barato se você for É, vai dar vinte e cento e poucos reais Mas tem coisa ali de cinco dólares É Mas deve ser uma coisa mais chique Bom, vamos lá Vamos continuar Aqui é o palco que a gente vai estocar Dentro do navio, olha só que foda Olha isso Que sensacional Isto é incrível Olha só Um aumento ali, ó De ponta Mais tarde eu vou vir aqui assistir o show Pra ver como é que... Como é que pode ser o nosso também, né? Nossa blusa Então Nós top, hein? E aí galera Tem um pouquinho de teatro Olha Caracoles Consegui tomar Consegui Cheguei bem na mão Olha Olha De novo Caracoles E pegou, hein? Pegou Saiu com o peixinho na boca Olha Cadê o peixinho? Só tomou barro Pescador, rapaz Pescador Aqui, ó E aí galera Dia de navegação Aqui, ó Todo mundo sem internet A gente fica olhando pro mar Aqui, ó A Fabiola escovando o dente ali Por volta de quase dez da manhã E mais tarde a gente tem a passagem de som Hoje ao dia do show Aqui no navio Então Matar o tempo Talvez Vai treinagem Sabe ali na academia De novo O que você vai fazer de hoje? Acho que eu vou dar uma treta, né? É Bora lá então Aí hoje é mais matar o tempo mesmo Porque não tem internet Não tem nada Então a gente fica Procurando o que fazer aqui Aí Trava um pouquinho da Julância tarde Hoje não vai dar, né? Porque a gente vai ter passagem de som E o show é logo às quatro da tarde Então Aí São de mais ocupado do que ontem Beleza, galera? Acompanha aí o vlog aí A gente vai realizando pra vocês Valeu Olha só Chegamos aqui no Teatro Onde a gente vai tocar hoje No show do dentro do navio Mostrar pra vocês Aqui Como é que é O camarim Aqui no palco Pra vocês Não tem nada, né? Galera Começou a montar ali ainda Mas Serve pra eu poder mostrar aí pra vocês O vlog Beleza? Olha isso Liga aí Olha como é que é A visão aqui do palco Que legal Legal Mostrar ali o camarim pra vocês O camarim Que na verdade assim Todo mundo que se apresenta Usa esse camarim Então tem roupa dos dançarinos A galera que trabalha aqui no navio Não, tem um pianão aqui Se trocando Vou pegar ali Os outros roupas A galera que se apresenta Aqui Legal São muitas equipes Olha só Muita gente Muita gente Vários acessos Que eu nem sei Sem sei se eu posso entrar aqui Mas estou invadindo Aqui Esse é um dos camarim Que é a parte de trás Também do palco Vamos ver o que tem aqui Tem a saída de emergência Tem algumas coisas ali Não vou lá não Sair com o mexerido Camarim bonitão Camarim bonitão Camarim bonitão Camarim bonitão O Rapsoro tem as roupas Do Michael Jackson O Michael Jackson Essa é do Silvio Santos Falou que é do Silvio Santos Falou que é do Silvio Santos Falou que é do Silvio Santos Mas esse é um camarim Geralzão né Do navio A galera está Que se troca né Que faz as atrações Agora deixa eu esperar a galera Montar para poder começar Nossa passagem de som E aí logo na sequência É o show Então já já Mais atualizações Que faz as atrações 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 Música 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 Fala galera, olha só Último dia aqui no Unaview Estamos aqui, eu e o Betão Tio Veio aqui um jantar mais chique, hoje né Betão Um jantar 14 estilos Tá tudo pago aí Infelizmente vocês sabem que o show do Rio de Janeiro Foi cancelado, né Infelizmente a gente não desceu, então eu e o Betão O Edu e o Fábio estamos em descer em Santos Então a gente tá aproveitando O último dia aqui pra poder Descansar um pouquinho mais também E aproveitar, né Betão Só que agora a musiquinha relax Fim de vlog Fim de vlog, ó A musiquinha E aí a gente E agora a gente vê em abril É isso Eu acho que a gente tem o Summer pra fazer E depois Maio Então acho que a gente tem que ir em dois shows O Paranavaí e o Summer Breeze Então É isso aí Finalizando aqui o vlog pra vocês Vou pro Betão aqui no restaurante Chico do Navio E a gente se vê em abril Galera, deixa o like aí Se inscreve no canal Não esquece Voltando aqui, ó Chegou os pratos aqui, ó Betão Betão, conta aí Cara, eu não lembrei que o balé era peixe Olha aí, ó Aí eu vi um assalto Foi um prato chique, né? É tipo um peixe que os caras pegaram ali e abriram E cometeram bala Meu Deus, o que que aconteceu? Não, 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 só Ah, isso é bonito Olha o meu Caraca Não, mas eu gosto de peixe Tá bonito Tá bonito Pensa assim, Betão É chique Entendeu? Não, não Pensa no que a Rose estaria comendo no chute dele Cara, aqui é só mentira Porque daqui a pouco nós vamos lá no bandejão No bandejão Olha, tem até o Ostra É Ostra isso aqui? Ostra Meu pau É? Eu vou comer o louco O meu é uma torna Isso aí, comidinha de outro nível hoje Falou